E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, vocês já olharam uma casa estilo neoclássica hoje? Acho que não né, vem comigo Pergunta, vocês estão prontos? Vamos dar uma olhadinha nessa casa? Vem embora Então pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Top, hoje trouxe vocês aqui no condomínio Dubai Resort Já trouxe outras casas aqui dentro do condomínio e hoje eu trouxe essa que para mim é uma casa especial Amplo living, gigantesco, o acabamento dela é sensacional E é uma casa nova, você pode mobiliar ela do seu jeito, como você achar melhor Aproveitando o máximo possível dos espaços Aqui nós já temos um pé direito duplo, lindo né? Eu já imagino um revestimento aqui, um revestimento em 3D, legal demais Olha o tamanho desse living gente, olha só E esse estilo de casa, esse estilo de casa neoclássico, ele vem ganhando espaço aí no nosso mercado O pessoal aí está provando bastante esse modelo de casa É um modelo diferente né pessoal, então não se tem muitos né? Aqui nós já temos uma churrasqueira Você pode nem ver, nunca foi usada a churrasqueira Aqui a cozinha, toda espera para água e esgoto Aqui nós temos uma área de serviço separada Com uma porta que dá acesso diretamente para a rua Uma janelinha para a ventilação, os quadris envelhecer Tá bom, quadro de luz, ficou tudo aqui na área de serviço Esquadrias internas também em PVC Piso 100% porcelanato Espera para o ar-condicionado split Tá, as esquadrias, olha o tamanho dessas esquadrias pessoal Tá, e ela é teto a chão Olha a iluminação que te favorece Aqui nós temos o pôr do sol né, nosso oeste O pôr do sol vai ser lá, então vai ter uma iluminação aqui bem legal Na tua cozinha Aqui nós temos um amplo espaço na parte dos fundos aqui Espera para a piscina, fazer um deck Enfim, como vocês acharem melhor Aqui mais uma olhada na fachada da parte dos fundos Presta atenção nos detalhes, olha essas colunas aqui Olha aqui o acabamento deles, as pingadeiras, gente projeto sensacional Que conquistou o coração aí dos gaúchos aí gente, esse estilo neoclássico Vamos dar uma olhadinha agora lá nos dormitórios Pessoal, ela é uma casa de quatro suítes, tá bom, quatro suítes Aqui nós temos a primeira, olha só Tamanho dessa suíte, bem amplo, espaçosa Aqui nós temos o banheiro Vamos dar uma olhadinha no banheiro Ventilação direto para a rua Tá, vocês podem ver, ela não, o pessoal não fez praticamente nada Terminaram a obra e deixaram ela para você montar do seu jeito Tá, aqui nós temos a suíte Outra suíte, né Para mim ela é a segunda principal Tem a outra lá na frente ainda que para mim é maior Olha o acabamento deles, pessoal Olha só, lindo, lindo Olha também essa janela para o banheiro Enorme, enorme mesmo Tá, e aqui nós temos uma coisa que é legal Que é a porta janela na suíte Que dá acesso para a parte dos fundos Com as persianas todas automotizadas Tá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó Esquadrias pretas Dá um ar mais bonito para a casa Olha só a fachada dela Pessoal, ela é fantástica essa casa Fantástica Eu vou descer essa persiana por causa do vento O vento está forte aqui na praia hoje Dia bonito, dia de sol Maravilhoso E o condomínio Dubai, vocês já sabem, né Para mim, aí, do meu ponto de vista, ele é o que mais valorizou Desde o início da pandemia Aqui nós temos um lavabo Tá bom Esse lavabo aqui, ele sai no living aqui Mais uma olhadinha no living Vamos olhar agora as outras duas suítes Olha, essa é a porta de entrada principal da casa Toda revestida em ACM Tá, muito bonita essa porta Aqui nós vamos ver a terceira suíte Tá, que ainda não é a principal Olha só o banheiro Banheiro da suíte Todas já estão com os nichos, vocês viram, né Todas as esquadrias em PVC Até mesmo as dos banheiros, né Os sanitários já estão prontos Todos ficaram instalados Faltou as cubas, os boxes de vidro Todos os ambientes têm espera para split E aqui nós estamos na suíte principal, meu bem Suíte de quem paga a conta Olha só Tamanho da suíte bem amplo Também porta-janela Que dá acesso diretamente para a rua E essa aqui fica de frente para a rua Vocês podem ver aqui Já é uma das ruas do condomínio A infraestrutura aqui do condomínio Dubai Ela está aqui, logo na esquina Vocês não vão conseguir ver Mas está aqui bem pertinho Então a localização desse lote, gente É maravilhoso Tá E aqui a suíte O banheiro da suíte Tá Pessoal Aqui o lote é frente-leste Tá Então nós temos essa suíte aqui com sol da manhã Então na servo sol é bem aqui mesmo Tá E nós temos a sala de estar Vai ser frente-leste também Tá Então toda essa área aqui vai ser frente-leste Tá bom E aqui nós temos o nosso oeste Tá bom O bom da casa é isso, né Se tu fizer uma casa bem centralizada no terreno Tu consegue aproveitar bem as quatro posições solares Pessoal, espero que vocês tenham gostado É a primeira casa que eu trago pra vocês vazia Tá bom Tem os seus prós, tem os seus contras Tem gente que vai dizer que não gosta de casa pra mobiliar Mas eu acho que tem o seu toque extra de prazer Tu comprar um imóvel novo no capitado E tu fazer a tua decoração do jeito que tu quiser Né Eu acho que isso tem algum valor sim Tá Olha só Esse hall de entrada da casa A imponência que traz Lindo, né gente Lindos detalhes Fachada revestida Esquadrias em PVC preta A porta em ACM Como eu já disse antes, né Olha só mais uma olhadinha aqui na frente Pra vocês verem Olha só que coisa mais linda, gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tá pessoal E é o primeiro modelo de casa Que eu trago pra vocês Neoclássico aqui no canal E eu acredito que vai ser um sucesso Tremendo de venda Tá bom Um abraço E até mais Valeu Tá bom Tremendo de venda Tremendo de venda